Em um título de louvor Na cidade, ó Jesus, seu santo monte Aleluia, alegria, alegria Toda a terra era Cantemos grande, grande Ó Senhor, é que nós temos a glória E que não exajuda contra o indivíduo Diga, por isso já te deu, cantemos Por isso já temos a glória E que não exajuda contra o indivíduo Diga, por isso já te deu, cantemos Só a igreja cantando, você pode levantar a sua mão dizendo Quero o Teu nome agradecer e agradecer-te, e agradecer-te Sou calmo e calmo assim, a Deus confiando, eu me vivi com amor Pois só tu és, pois só tu és, Deus confiando, eu me vivi com amor 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 ao rei, ao rei, ao rei, ao rei, Jesus. Feche os seus olhos, que está sentindo Jesus nesta noite. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. São pecados, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, entrem nesta noite, na atmosfera da nova cidade. Feche os seus olhos, esqueça quem passa, esqueça quem se levanta, quem sai, quem entra, quem aparece nesta noite aqui é ele. Feche os seus olhos e diga obrigado, Jesus. Obrigado a esse espaço que eu tenho em poder de me encher a tua hora. Obrigado por me permitir te adorar. Liga pra ele, liga pra ele. Tirei, 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 feche os seus olhos, seja sincero, seja sincero, conversa com ele e diga, eu vou pedir a mão. Obrigado por ter se movido. Muitos queridos aqui, mas hoje no pão, eu vou pedir a mão. Muitos queridos aqui, mas hoje no pão, eu vou pedir a mão. É, eu vou pedir a mão. Amém. Recebe-se, Senhor. É de nós, Senhor Deus. Te entregamos. Nosso. Este já foi. Este já foi. Amém. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? E assim, 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 porque vai receber algo da parte do Deus, você se adorou, você agradeceu, olha a restação de Deus, falando contigo nesta noite, dizendo como a minha grava, quando você se disponibiliza para agora, quando você é animado em tudo para dar uma alegria, assim, eu estou estudando isso, em minha luta, é tanta luta, é tanta prova, é tanta escritura, é indígena, observando de longe, dizendo, ela não vai adorar, ela não vai adorar, ele não vai dar glória, Jesus não foi se encontro, para detestar, para provar a profeira nesta noite, e em ter mais adversidades, doamos o coração para Deus e doido, até bom, até bom, até bom, até bom, quem crê, quem crê, quem crê nesta noite, suave, suave, quem crê nesta noite, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, e o teu trabalho, quem crê, 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 Amém.